Música Oi gente, aqui é Mr. Muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame de Lucky Block aqui no canal E no caso é o Lucky Race, que como você chama no seu canal mesmo, Total? Corrida dos Amigos Corrida dos Amigos, isso aí galera Eu tô aqui com o Total Opa galera, bom? Com o Broz Com o Gage E com o Manês Fala pessoal, que maneiro Então galera, basicamente é um Lucky Race né Que tem essas Lucky Blocks aqui A gente tem que quebrar pra poder passar pra outra Lucky Block E quem chegar no final primeiro vence Lembrando que teremos até o último colocado Então quem chegar por último é o grande perdedor Então a gente já pode começar? Pode Então o dia valendo Ah mano Tá de sacanagem Eu já danifiquei meu bagulho velho Segunda vez que eu jogo isso daqui galera O que que é isso? Olha só o meu bolo Olha isso Nossa, olha o tamanho do bolo Total Valeu Deixa eu ver, deixa eu ver Total Nossa mano Mano, eu tenho uma montanha russa aqui velho Não, 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 deixa eu ver aqui lá Olha isso Eu quero ir na montanha russa, na moral Quero subir na gaga Aqui, deixa eu ir na montanha russa Deixa eu ir na montanha russa Sai, sai, sai Sai, sai, sai Montanha russa é minha Para mano, eu quero ir na montanha russa O que que tem lá? Para, para, para Ah mano, olha isso Que isso? Falou a galera Mano, olha que da hora Uh, uh, uh Cai de novo Caraca mano, que fera Na moral Curti, curti, curti São Lucky Blocks galera Divenciados, tá ligado? Ah Mano, esse spawn point Explodiu tudo É, é Nem peguei uma E esse slime aqui velho Não, e esse slime aqui velho Ah não, vamos ver Colocaram o spawn point Logs de cara Uh Uh Ah slime Ah, vem Só vem slime Olha só a minha picareta Para você slime Só vem slimeão Olha a picareta da bebida Minha picareta é o pé mano Vai tirando Sai maneirinho Sai total, sai Só sai mano Peguei capiroto Gente, gente, gente Só uma dúvida Ah bro, não me ferra né bro Eu não morro Eu não morro O que que a gente fez? Nossa, nego drama Eu fiz um rombo aqui Oi total craft Essa bebida é O meu pacu Nem é mais reto Tá fazendo casa mesmo O negócio tem mais parkour Pra fazer Caraca mano É mesmo um kit completo de casa aqui O que que é isso aqui velho? Caraca Não, pera, pera Deixa eu ver o que que é isso Deixa eu ver o que é isso Deixa eu ver o que é isso Para Olha isso Gente, eu tô Turma casa de slimes Olha isso Então você é assim Eu não sabia que existia isso Ah Ah não Ó a verdadeira Mr. Rainbow A verdadeira Mr. Rainbow aqui Vem Só vem total craft Mano, eu vou sair matando todo mundo agora Tá ligado Eu vou sair matando até a coelha aqui no bagulho Véi Ó Matei a coelha Chora coelha Chora Matei até a coelha Véi Ah droga Droga Vem gag Não me mata Duvida Aqui ó Sou hacker Ah mano Pelo amor de Deus O que que você tem? Capiroto Óbvio Óbvio né véi Óbvio Capiretex Vamos lá Ai Que maneiro Opa Que total Falé Falou Falé Falou Total craft Meu Deus Ok Boa Vou comer Olá 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 Tá ligado que sua picareta nem me dá dano Sério Nem me dá Eu vou te matar Caraca mano Que arma de roupé Velho Não Caiu na lava Ah mano Quer saber Eu vou fazer uma armadura Porque eu sou zica Tá bom Vamos Amadurinha Tá de task Ah caiu Amadurinha Ah O que que eu esqueci Tá bom bebê Ai meu Deus Vai explodir tudo Ah chora Caraca mano Que OP Nossa Ah vou dar até uma mulher de montanha russa aqui Nossa O total me deu um hit Como assim O total me deu exatamente um hit Cara E aí Brasil Ah não véi Vou ter que ganhar Chora total craft Chora Sai com isso Sai com isso Sai com isso Ah não morri Te protegi bro Te protegi Protrei Uh Cavalo véi Uh Um pocotão véi Só vem um pocotão Ah não Total matou eu e meu cavalo junto Travou 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 Já tomou né Tá de sacanagem né total craft Já tomou Já tomou Ai Boa Gente tá me acertando Isso Para Ó não tem como eu ganhar gente Você é uma moroca Galinha Sai total Que isso Sai total Sai total Pula lá que boa Ei rapaz No que bobe Eu não vou perder Dá licença Eu vou ganhar galera Vou ganhar Sai Vai ganhar nada bro Vai ganhar nada The killer bunny Vem Só vem Vai bro Só vem Vai bro Ai Tá bom bro Olha esse bro Eu vou ganhar gente Eu vou ganhar gente Olha o craft Olha o craft Olha o meu dano rapaz Bom Gag Você não ganhou não Ô Gag Tem um look box seu aqui Tem um look box seu É Gag Tem um look box seu véi Eu tô vendo Eu tô Gag Você não ganhou não véi Pode voltar Mentira Ai Não Nossa Spawnou o guardião véi Pegou Ferrou Ferrou Eu vou ganhar Eu vou ganhar agora Antes que esses guardiões me matam Ah não Ah não Calma aí Olha isso aqui Ganhei Galera tem um músico Ganhei Ganhei Ô tá cheio de coisas do bagulho de você Na moral Ganhei Tem look box pra caramba ainda Pra vocês quebrarem mano Não Bibi eu vi Eu vi Na moral Na moral Vocês tão roubando Vocês tão roubando Tem um monte de look box ainda Tem um monte de look box no bagulho do gag Não Não eu tô vendo Chora gag Do gag tem véi Do gag tem Nada a ver mano Essa Bibi nem cusou né Nem botou o look box Não me mostra Bia Aqui eu vi se Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aonde? Cadê o seco do seu? Nego nem vem Nego nem vem né fi Nego drama Você acabou de colocar? Eu acabei de colocar? Eu não coloquei nada Nem eu Ah mano eu só tô correndo pro creeper Eu botei todas aí Relaxa Eu não sou otário Gente só sinto uma coisa Eu ganhei essa bagaça E ponto final Eu ganhei o que? Em segundo lugar Eu sou mito O que que é isso meu? Não fui eu ganhei em segundo Desculpa amigo Mano eu ganhei em primeiro tá? Só pra lembrar assim galera Aí boa Aí ó Ganhei em primeiro galera Segura aí também o dano né? Gente vamos comemorar Vamos comemorar minha vitória? Que vitória sua o que véi? Que vitória? Você não ganhou nada Vamos comemorar minha vitória? Não Vamos dar um rolê de montanha russa Comemora com morte aí Comemora com morte aí Pai para de matar A brosa vai me largar 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 Eu vou dar um rolê de montanha russa Não quero nem saber Vai não Não vai não Ah mano Para na moral Para na moral Na moral Para na moral Mas então Ô matem o dano Ah mano Tô bugado Ah mano Explodiram minha montanha russa Véi Ah minha montanha Ah véi Não eu vou subir até o tom Essa montanha russa Ó Ó Cheguei até aqui ó Ó Agora é hora galera Agora é hora Só vem moleque Ai caí Agora é hora aí ó Agora é hora aí ó Oi Creeper Olha a hora aí ó Olha a hora aí Oi Creeper Oi Creeper Oi Creeper Vamos dar um rolê de montanha russa Vai dar um rolê de montanha russa Vai dar um rolê Ó o rolê aqui ó Ó o rolê aí ó Não tá pouco bros Tá pouco Tá pouco Tá pouco Ó o rolê aí ó Ó o rolê aí rapá Ó o rolê de montanha russa Aqui rapaz Vai mano O bagulho aí Se podia ir É toda mesmo Nem tá Desafortunio meu Minecraft O bagulho aí Caiu O meu caiu pra 5, velho Vai, galera, vamos lotar o bagulho inteiro Vamos crachar os PC dos lotar, vai Olha esse suruba aqui Deixa eu ver Bibi, olha esse suruba Quer dar rolê? Vai dar rolê Na TNT aqui agora Mano, tá fofo, tá fofo Se liga, mano, Cílio, vamos explodir Esse bagulho inteiro Vocês vão dar um rolê na TNT agora Galera, que o bagulho é assim, irmão Que o bagulho é assim, não tem Tem perdão, não, tem perdão, não Ninguém perdoa ninguém, não Só sai colocando Meu Deus, bagulho já explodiu Bum, bum, bum Crachou Dois FPS Dois FPS, velho Pra me dar isso ainda, cara Dois FPS Dois FPS Flau demais, flau demais Vai mais, 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 mais Tem que destruir o mapa inteira, velho Não pode deixar nada Já acabou, já Não, bota lava não Bota lava não Bota lava não Mas já encheu de lava aí, ó Ai, nossa Ai, nossa Nossa, mano Nossa, velho Mano, impossível, velho Tô falando que pôr aqui no do Bros, hein, ó Ô, Bros Ô, Bros Ô, Bros É muito bom, né As TNTs não comentem Tá bom Nego, nego Nem veio botar Nego, nem veio botar Caraca, mano Foi, foi da hora Foi da hora Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal De todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Que vai estar na descrição Por favor Mano Eu sempre falo isso Em todos os vídeos Mas, por favor Porque realmente é importante Deixa o like no vídeo Se inscreve no meu canal No meu canal E no deles também, ok? Então é isso aí É isso aí Um beijão pra vocês E Valeu